De onde que veio esse lado de cantar? Como que você descobriu que você cantava assim? Meu pai sempre, sempre, sempre que eu fizesse música. Porque como eu já tava no meio, era ele que me falava. Ah, por que que você não canta também? Seu pai faz o que? Ele é carreteiro, do nada. Tipo, eu sou um carreteiro mandando eu cantar. Carreteiro é... É, caminhoneiro, né? Caminhoneiro. Aí ele falava pra eu cantar, porque eu conhecia os meninos também. Aí eu dizia, é, vou cantar. Ah, e foi daí que eu coloquei na minha cabeça que eu ia estourar minhas próprias músicas de Ansano. E você não fez aula de cantos também? Nunca fiz. Só que aí agora sim, a gente vai fazer um trabalho melhor, tal. Tipo assim, agora sim, eu quero lançar umas músicas mais bem cantadas. Melhorar também, porque eu comecei berrando. Aquela música que você tava vindo no carro também. Chama essa amiga, tô cantando a minha voz bem de criancinha. Eu gosto dela. Ela é tudo, ela é um hino. Ela é um hino. Respeita a minha história. Caralho, respeita ela. Ele é o momento. Aí pronto. Aí quando a gente chegou aqui em São Paulo, do nada, a gente alugou... O Aleph alugou uma casinha, né? A gente dividiu e tal. A primeira vez que eu ganhei dinheiro no meu Instagram, eu vim pra cá, eu tinha 600 mil seguidores. Já era muito, já. E lá já tinha... Nunca tinha ganhado dinheiro. Calma, mas já tinha estourado algum vídeo seu lá? Todos? Já tinha viralizado muito? Todos viralizavam. Tipo assim, eu era o auge. Tipo assim, vídeos dançando, música com pontinho, sabe? Tipo, música que tem... Tipo assim, ela só estourou. Eu estourei também numa música que é da Tati Zaki. Inclusive, um beijo, eu amo ela. Eu não sei se ela tá assistindo, que eu perguntei. Vocês vão assistir? Ela disse, vou. Então, eu espero que vocês estejam assistindo. Eu estourei na música dela. Tipo assim... Qual? Pararate e boom. Eu sei. Essa música foi o auge. A música foi, tipo assim, o auge do auge. Tipo assim, eu não canso de dizer o quanto que essa música foi importante pra mim. E você que criou a coreografia? Não, não é coreografia. É passinho. Tipo assim, eu vou acompanhando a música. Minha bunda vai acompanhando ali, filha. É o anãozinho que tem aqui. Aí ele vai acompanhando assim. Vai lá, acompanha. Sabe o Divertidamente? Sabe o Divertidamente, que é o filme? Não, não. E tem os... São cinco, acho. Que é a raiva, a tristeza, a alegria. E aí tem o Divertido a Bunda. Ah, é? É uma... É. Aí o Divertido fala pra Divertido a Bunda dançar. É, e você tem o do nosso cérebro e tem o da Bunda, entendeu? Tenho. Pois eu tenho. Tem um de cada lado. Controla. Eles controlam. Aí pronto. Aí é o meu que acompanha os pontinhos. Por isso que o povo gosta. Acha diferente. Qualquer música que botar pra mim, seja forró. Pontinho. Pontinho é a batida. É isso, é o pontinho. Ah, entendi. Qualquer música você dança, então? Qualquer música. Um tipo um Beethoven. Dança também. Tipo, tem. Rebolada, tipo assim, faz até... Só que vira mais sensual, né? Aí música triste. Eu sofrendo. Chorando e rebolando a rada. Você é muito engraçada, não? Eu amo.